O arquipélago das Molucas, na Indonésia, foi sacudido por um terramoto. O abalo teve uma magnitude de 7,3 na escala de Richter. Foi um grande susto, mas não há notícia de vítimas, feridos ou danos materiais significativos. O epicentro situou-se a 134 quilómetros da ilha de Tenat, no leste das Molucas. O maior medo gerado pelo terramoto foi o de um tsunami, que a confirmar-se poderia ter tido efeitos devastadores. As autoridades indonésias lançaram o alerta de tsunami, que foi depois levantado.